Se tá sem dinheiro, o jeito nós vai dar Toma com o 5-7 Esconde a carteira, esconde o celular O cordão, o relógio que nós vamos tomar E se meter a testa, escute o que eu vou dizer O bom de o 5-7, nós não faz aquele bagulho não Isso é nanado, ele foi Mas se tu puxar uma peça Na pista, a vida fica em jogo, é matar ou morrer Porque isso não é brincadeira, nem filme de TV Mas o esporte dos amigos é igual o do Pedro Tom Rouba a mansão, carro importado, vale cheque e cartão E se assar no carro, não adianta correr O firma de multimoto vai atrás de você Vale bambolado junto com o suadinho Tá formado o bom de o 5-7 bandido E depois da salta, o que vamos fazer? Samba aqui lá, não jura pra quebrar o CV E depois do PAC, quando tiver tranquilo Aperta um baseado pra fumar com os amigos Tá ligado, né? Tu tá ligado? Se tá sem dinheiro, o jeito nós vai dar Forma com o 5-7 aqui do Pitanda Esconde a carteira, esconde o celular O cordão, o relógio que nós vamos tomar Aperta um icebreaker Aperta um Com você pegar os meus